Boa noite, amigas e amigos. Sexta-feira, meu segundo dia de férias, agora em julho. Hoje é dia 21 de julho. E, para não ficar parado, eu ia começar, continuar, na verdade, acertando a oficina antiga. Reformando ela, reestruturando. Mas resolvi fazer uma peça hoje. Então, atendendo a pedido de um amigo que fez um comentário no meu canal e eu não encontrei hoje. Procurei agora o nome dele, não achei. Me desculpe, amigo, mas se sinta aí homenageado com a sugestão de fazer um porta-temperos. Esse porta-temperos é giratório. São 16 potinhos de vidro. Comprei esses potinhos de vidro ontem, nessas lojas de mini preço, preço baixo. Esses mercadão de... Que vende muita mercadoria, né? E, mais ou menos, uns... 5 reais cada bichinho desse com a tampa, tá? Tem de vários preços. Menores, maiores. Tá? E eu comprei uns outros também, uns tubetes pra fazer um outro tipo. Toda feita em pinos. Não é pallet, tá? Pinos comprado. Mas eu gastei só um pedacinho de madeira. Essa pecinha de baixo aqui, ó. Ela tem 45 de comprimento. Tinha 46, eu diminui um centímetro. Ela tem 45 por 15 de largura. Essas daqui, tem 20 por 12 de largura. Essas laterais. Elas são parafusadas aqui embaixo, ó. Tá? Parafuso aqui também, pra fazer o giro. Toda feita com parafuso e cola. Tá? Vejam aí, gente. Se gostarem, dê um joinha aí pra ajudar. Os que não são inscritos ainda no canal, estão visitando pela primeira vez. Eu convido a visitar os demais vídeos do canal. E se gostarem, se inscrevam aí pra ajudar. Valeu, gente. Nessas férias, muita coisa, hein? Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.